Vanessa Trazel Espaço de Dança É um espaço novo de dança no município de Voti, onde trabalhamos com diversos estilos de dança. No momento, contamos com seis turmas, entre elas, turmas que praticam a dança como exercício para seu bem-estar e também turmas que se dedicam para apresentações. Transcrição e Legendas Pedro Negri